Opa! Já fazia bastante tempo que eu não criava uma sensibilidade aqui no canal. A última vez que eu criei, se eu não me engano, foi há umas 3 semanas atrás. Vocês mesmos já estavam me cobrando lá no Instagram. Então, caso alguém queira me mandar mensagem ou jogar comigo, me segue lá no Instagram. O link tá aí nos comentários fixados. Sério, cara, quem me segue lá, nossa, mano, eu vou ficar feliz da vida, cê é louco. Enfim, família, a sensibilidade de hoje está funcionando com todos os androides. A sense tá bem completa e boa. E para testar isso, eu irei jogar com ela ao decorrer do vídeo. Mas, Anito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito pegar 200k. E também não ligue pra minha voz, que eu tô com a rinite braba, cê é louco. Mas é isso aí, bora pro vídeo agora. Opa, rapaziada, estou aqui gravando a tela do meu A10S. Bom, pra gente dar início na sensibilidade, primeiramente a gente vai entrar lá nas configurações. Na lupinha de pesquisa aqui em cima, você procura por velocidade do ponteiro. Bom, aqui é o seguinte, eu estou usando literalmente dessa maneira. Então, é só você colocar igual o meu, que vai dar certo com você também. E é isso. Mas, então, continuando. Aqui nas configurações, eu vou clicar aqui em visor, como vocês podem ver. Nessa parte aqui, eu estou usando apenas o tamanho e o estilo da fonte. É uma das coisas que eu mais sinto diferença quando eu uso. Então, ó, clicando aqui, cê vai fazer o seguinte. Deixa tudo no mínimo, tá? Pega essa bola azul aqui, ó, e arrasta aqui pra esquerda. E já vai tá suave, mano. É apenas isso daí, e a sua letra vai ficar pequenina. Parece que você colocou uma DPI, entendeu? É tipo isso aí, mano. Bom, obviamente, eu não posso esquecer da DPI. Então, descendo aqui pra baixo, temos a opções do desenvolvedor. Descendo mais um pouco, temos escala de animação. Essa opção eu deixo de desativada. Mas, quando eu não estou jogando, eu ativo, tá? Só quando eu vou jogar o desativo. No quesito DPI, eu tenho duas para recomendar a vocês. A primeira seria a 670, mano. A DPI tá muito boa, cara, na moral. Podem testar aí, cês vão gostar bastante. Não tenho o que reclamar dela. Mas, então, qual é a DPI que eu estou utilizando no momento? Que é a minha principal? É, literalmente, a 789. Cara, essa DPI aqui, mano, tá um absurdo, pô. Não, cê é louco. Tá brincadeira com essa DPI faz. Acabei de aplicar ela aqui, ó. Foi pra 791. Mas, tudo bem, né? Enfim, agora a gente vai entrar lá no Free Fire. E é isso aí, rapaziada. Opa, já estou aqui no Free Fire, tá? Primeiramente, já vou mostrar pra vocês aqui a minha sensibilidade. Calma aí, deixa eu clicar aqui. Aí, ó. Como vocês podem ver, geral tá 92. Ponto vermelho, está no C. Mirador X tá 99. E o restante, mano, tá tudo no 100. Mas tem essa sensibilidade que eu sei que vocês vão gostar bastante, cara. Literalmente, isso daí. Antes que alguém me pergunte qual o tamanho do meu botão, é 55, tá? Que papel estranho, cara. Mas é um tamanho de botão muito bom, rapaziada. Sem meme mesmo, entendeu? É isso. Essa sensibilidade pra deserto tá absurda, cara. Olha isso aqui, mano. Vou dar um tiro aqui, ó. Já acertei o primeiro capa. Mais um. Mais outro capa. Mano, tipo, é difícil pinar, tá ligado? Tá muito boa. A mira tá bem estável. Não tá tremendo tanto. Na verdade, não tá tremendo nada, né? Como vocês podem ver, tá muito boazinho, mano. Ó. Nossa, mano. Isso é vermelho. Isso é louco. Desert tá muito roubado ultimamente também, cara. Muito boa pra se jogar. Então, família. Para me provar o que eu estou falando, eu vou ter que entrar em algumas partidas. Então, bora lá testar essa sensibilidade. Pra vocês realmente verem que ela é boa. É nóis. Opa. Já estou aqui na partida. Estou com a minha desert, tá ligado, mano? Tem um cara bem aqui, ó. Já vou deitar esse daqui. Mas ainda tem mais um. Nossa, pinei muito o cara de lá de trás. Outro aqui me ruxando, cara. Calma aí. Rapidão, rapaziada. Aí, aí. Deitei ele também. Pronto. Só tem mais um que está lá atrás, entendeu? Cadê esse Zé da manga? Olha ele aqui me ruxando. Calma aí. Nossa, pinei muito. Calma aí, rapaziada. Pinei de novo. Vem cá. Ah, agora eu consegui matar. Mano, é bem comum você pinar tiro, tá? Então, não ache que é outra coisa de outro mundo. Porque, mano, é normal isso aí. Bom, estou indo no X1 aqui. Já dei um tiro aqui. Botei um gelo. Calma aí. Estou na movimentação aqui em Stapray. Eu acho que ele está ali no... Olha ele aqui, ó. Deixa eu pular o botão aqui. Já vou deitar ele aqui. E é isso, rapaziada. Sensibilidade para desert, mano. Não tenho o que falar, tá ligado? Mais uma vez aqui. Já coloquei um gelo. Mas ele está sendo meio distante, né? Mas tudo bem. Eita, errei muito. Ah, agora eu consegui grudar um cabo. Cara, eu recomendo vocês treinar o modo de puxar, entendeu? Isso é muito importante. Você dominar o jeito de puxar o botão de atirar. Porque, mano... Nossa, mano. Você vai dar muito mais cabo, tá ligado? Nossa, errei até o Rude aqui. Calma aí. Eu ainda consegui deitar o cara aqui, mano. O jeito de puxar o cabo é tão importante quanto a sensibilidade. É... Mano, você tem que treinar também. É literalmente isso daí. Calma aí, rapidão. Deixa eu deitar esse cara aqui. Essa da verdade está muito chata, velho. Vou ter que trocar de arma, mano. Não dá não. MP40, eu acho que é uma das armas mais difíceis de dar furo vermelho, cara. Calma aí. Tem que ficar muito lógico, tá ligado? É tipo... Calma aí. Deixa eu dar uma rodadinha aqui, né? Igual um siri. Ó. Ó, grudou o peito até. Calma aí. Agora foi. Tô aqui com uma carapina. Ou melhor, uma carpirina, né? Igual eu falei naquele vídeo lá. Nossa, calma aí. Eita, errei muito. Aí. Aí, Zé da Manga. Obrigado, amigo. Você é um amigo de verdade. Bom, tô no X1 aqui. Tô com a UMP, M10 e Desert, né? Cadê o cara, mano? Ele tá bem aqui atrás, esse pá. Eu vou pegar minha M10 pra ver se eu dou um satisfatório. Olha o satisfatório agora, rapaziada. Calma aí. Falei botando. Ah, não dá não, cara. Vou ter que recorrer à minha Desert. Calma aí. Nossa, eu falei... Ai, ai, matei. Nossa, mano. Quase que eu não acerto essa bala ainda, hein? O que eu estou errando de HUD também é brincadeira, né? Estou aqui com uma M500. Olha o cara subindo ali. Nossa, que malícia. Mas eu acho que tem alguém aqui pra fora. Aqui, ó. Ai, penei muito. O cara entrou na janela, então. Vou matar essa daqui mesmo. Já que o cara fugiu, né? Tem que ser alguém pra ficar de exemplo. Tem um cara ali no skipinho. Calma aí. Nossa, essa Desert tá boa demais, Zé. Do nada invoquei o Nel Gomes. Calma aí, rapidão. Tem cara aqui? Tenta deitar esse cara aqui. Ai, ai. Nossa, penei muito. Tem outra aqui na frente? Ah, não. Morri muito, rapaziada. Tinha nem o que fazer nessa parte daqui, sabe? Continua de 1x1 aqui. Já estou metendo aquelas movimentações, né? E também estou errando muito HUD, mas tudo bem. Deixa eu botar um gelo aqui. Será que ele vai pular aqui na direita? Ah, pô. Aê, Zé da manga. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Como é que eu estou falando isso, cara? Sei lá. Peguei uma 12 nova aqui. Nem vou segurar a dedo, né, rapaziada? Relaxa. Olha o cara aqui já. Calma aí. Mete movimentações. Nossa, essa bala aqui foi bonita, né? Mas... Gludou um peito ali. Porém, tudo bem, né? Acontece. Bom, para você que for utilizar essa sensibilidade, eu recomendo você treinar um pouquinho com ela no treinamento. Calma aí, mano. Tem um cara tacando bomba aqui. Olha. Eita, ele está só na gachadinha, rapaziada. Olha isso. Ó, ó. Eita, insta player. Que isso, cara. O cara ali é insta player, rapaziada. Esse daí é brabo. Joga demais, hein? Como eu estava falando para você, eu recomendo você treinar com sensibilidade porque você vai aperfeiçoar... Oxi. O celular travou aqui, mano. Eu não segurei dedo, cara. O celular que deu um bugado aqui. Acabou parecendo que eu segurei dedo no cara. Treine até você pegar o jeito dessa sensibilidade e aperfeiçoar ela do seu jeito, entendeu? É literalmente isso daí. Deixa eu tentar matar esse cara aqui, mano. Calma aí. Eita, errei muito. Aí, aí. Errei de novo. Ó, eu estou puxando errado, tá vendo? Estou errando até o root, cara. Calma aí. Rapidão. Nossa, eu estou puxando muito errado, rapaziada. Calma aí. Se eu tentar pular por trás dele... Nossa, por trás ficou meio estranho isso aí, né? Ele vai me matar no peito. Aí, aí. Agora é o último tiro. Aí, carinha. Obrigado, cara. É isso. Enfim, espero que vocês treinem com uma sensibilidade. E, infelizmente, estou indo nessa. Logo mais eu volto com um vídeo bem melhor para vocês. E é literalmente isso daí, rapaziada. Tamo junto. E fui. É nóis. Tchau.